Segundo Reis Capítulo 1 Acasias e o Profeta Elias Depois da morte de Acabe, Moab rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no Palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baalzebub, deus de Ekron, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao Tesbita Elias, Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte, Acaso não há deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baalzebub, deus de Ekron? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, Por que vocês voltaram? Eles responderam, Um homem veio ao nosso encontro e nos disse, Voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, Assim diz o Senhor, Acaso não há deus em Israel? Por que você mandou consultar Baalzebub, deus de Ekron? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou, Como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam, Ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, Era o tesbita Elias. Elias e os três capitães. Em seguida, mandou um oficial com cinquenta soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina, e lhe disse, Homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial, Se sou o homem de Deus, Que desça fogo do céu e consuma você e seus cinquenta soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais cinquenta soldados. E ele disse a Elias, Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Respondeu Elias, Se sou o homem de Deus, Que desça fogo do céu e consuma você e seus cinquenta soldados. De novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros cinquenta soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, Homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida destes cinquenta soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os dois primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias, Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei, Assim diz o Senhor, Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baalzebub, Deus de Ekron? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Segundo reis capítulo 2 Elias é elevado ao céu Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse, Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer por você antes que eu seja levado para monge de você? Respondeu Eliseu, Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, Você fez um pedido difícil, mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, Meu pai! Meu pai! Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, Olha, nós, teus servos, temos cinquenta homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, não mandei ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu, podem mandar os homens. E mandaram cinquenta homens, que procuraram Elias por três dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou, não lhes disse que não fossem. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi a nascente, jogou o sal ali e disse, Assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, Suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Segundo Reis Capítulo 3 O reinado de João sobre Israel Jerão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou doze anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrugou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moab, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moab rebelou-se contra o rei de Israel. E, naquela ocasião, o rei Jerão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá, o rei de Moab rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moab? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou, então, o rei de Israel. E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os três reis, para nos entregar nas mãos de Moab? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que a juntou a nós, estes três reis, para entregar-nos nas mãos de Moab. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um artista. Enquanto o artista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moab nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de fronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, É sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades. E quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Arezete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu setecentos homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. Segundo Reis Capítulo 4 Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos. Mas, peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, vendo o azeite pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido, Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, Estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, O que se pode fazer por ela? Ele respondeu, Bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, e ela veio até a porta. E ele disse, Por volta desta época, No ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, Não, meu senhor. Não iludas a tua serva, Ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, A mulher engravidou, e, No ano seguinte, Por volta daquela mesma época, Deu à luz um filho. O menino cresceu, e, Certo dia, Foi encontrar seu pai, Que estava com os ceifeiros. De repente, Ele começou a chamar o pai, Gritando, Ai, Minha cabeça. Ai, Minha cabeça. Então o pai disse a um servo, Leve-o para a mãe dele. O servo o pegou, e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela, Até o meio dia, Quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, Deitou o menino na cama, Saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido, E disse, Preciso de um servo, E uma jumenta, Para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou, Mas, Por que hoje? Não é lua nova, Nem sábado. Ela respondeu, Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta, E disse ao servo, Vamos rápido, Só para e quando eu mandar. Assim ela partiu, Para encontrar-se com um homem de Deus, No monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, Disse a seu servo Geazi, Olhe, É a Sunamita. Corra ao encontro dela, E lhe pergunte, Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, Ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, Mas o homem de Deus lhe disse, Deixe em paz. Ela está muito angustiada, Mas o Senhor nada me revelou, E escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher, Acaso eu te pedi um filho, Meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças. Então Eliseu disse a Geazi, Põe a capa por dentro do cinto, Pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, Não o cumprimente, Se alguém o cumprimentar, Não responda. Quando lá chegar, Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida aqui, Se ficares, Não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, Mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, Lá estava o menino, Morto, Estendido na cama. Ele entrou, Fechou a porta e orou ao Senhor. Então, Deitou-se sobre o menino, Boca a boca, Olhos com olhos, Mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, O corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Tsunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, Pegue seu filho. Ela entrou, Prostrou-se a seus pés, Curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, Ordenou ao seu servo, Ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, Cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, Embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, Mas, logo que o provaram, Eles gritaram, Homem de Deus, Há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, Colocou no caldeirão e disse, Sirvam a todos! E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal Salisa, Trazendo ao homem de Deus vinte pães de cevada, Feitos dos primeiros grãos da colheita, E também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, Sirva a todos! O auxiliar de Eliseu perguntou, Como poderei servir isso a cem homens? Eliseu, porém, respondeu, Sirva a todos, Pois assim diz o Senhor, Eles comerão, E ainda sobrará. Então ele serviu a todos, E conforme a palavra do Senhor, Eles comeram e ainda sobrou. Segundo Reis capítulo 5 A cura de Naamã Naamã, Comandante do exército do rei da Síria, Era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, Pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado o cativo uma menina, Que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, Ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu Senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, Vá, Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, Levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, Para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, Rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus, Capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, Soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, Mandou-lhe esta mensagem, Por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, E ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros E parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Habana e Farfar, em Damasco, Melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, O senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, Já que não aceitas o presente, Ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimón, Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, Vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, Pensou, Meu Senhor foi bom demais para Naamã, Aquele era meu, Não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver, Se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, Que, vendo-o se aproximar, Desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, Está tudo bem? Geazi respondeu, Sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que dois jovens, Discípulos dos profetas, Acabaram de chegar, Vindos dos montes de Efraim. Por favor, Delis 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, Respondeu Naamã, Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas, Com as duas mudas de roupas, Entregando tudo a dois de seus servos, Os quais foram à frente de Geazi, Levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, Pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta, E eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu Senhor Eliseu. E este perguntou, Onde você esteve? Geazi. Geazi respondeu, Teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, Você acha que eu não estava com você em espírito Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, Nem de cobiçar olivais, Vinhas, Ovelhas, Bois, Servos e Servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, Parecido com neve. Segundo Reis, Capítulo 6 Eliseu faz um machado boiar. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, Podem ir. Então um deles perguntou, Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, Ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, O ferro do machado caiu na água. E ele gritou, Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, Fazendo o ferro flutuar. E disse, Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, Dizia, Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, Evite passar por tal lugar, Pois os arameus estão descendo para lá. Assim, O rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, Que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, Que, Convocando seus conselheiros, Lhes perguntou, Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, Nenhum de nós, Majestade, É Eliseu, O profeta que está em Israel, Que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, Descubram onde ele está, Para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu senhor, O que faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o senhor abriu os olhos do rapaz, Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Ele orou ao senhor, Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, Conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, Este não é o caminho, Nem está é a cidade que procuram. Sigam-me, E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, Abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o senhor abriu-lhes os olhos, E eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, Perguntou a Eliseu, Devo matá-los, Meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, Não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, Terminando-lhes de comer e beber, Mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, As tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Algum tempo depois, Bem-Hadade, Rei da Síria, Mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome Que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, Quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, Uma mulher gritou para ele, Socorro! Majestade! O rei respondeu, Se o senhor não socorrê-la, Como poderei ajudá-la? Acaso a trigo na eira ou o vinho no lagar? Contudo, ele perguntou, Qual é o problema? Ela respondeu, Esta mulher me disse, Vamos comer o seu filho hoje, E amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, Rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, O povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, Junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, Se a cabeça de Eliseu, Filho de Safate, Continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, Reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, Mas, Antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, Aquele assassino mandou alguém para cortar-me a cabeça? Quando o mensageiro chegar, Fechem a porta e mantenham na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, O mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, Esta desgraça vem do senhor. Por que devo ainda ter esperança no senhor? Segundo reis capítulo 7, Eliseu prediz a abundância de víveres. Eliseu respondeu, Ouçam a palavra do senhor. Assim diz o senhor, Amanhã, Por volta desta hora, Na porta de Samaria, Tanto uma medida de farinha, Como duas medidas de cevada, Serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, Em cujo braço o rei estava se apoiando, Disse ao homem de Deus, Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, Você o verá com os próprios olhos, Mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, Morreremos de fome, Mas se ficarmos aqui, Também morreremos. Vamos, Pois, Há o acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, Viveremos, Se nos matarem, Morreremos. Ao anoitecer, Eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram as imediações do acampamento, Não havia ninguém ali. Pois o senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, De modo que disseram uns aos outros, Ouçam, O rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. E então, Para salvar suas vidas, Fugiram ao anoitecer, Abandonando tendas, Cavalos e jumentos, Deixando o acampamento como estavam. Tendo chegado as imediações do acampamento, Os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, Pegaram prata, Ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, Seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram, Entramos no acampamento Arameu, E não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados, E tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia, E ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, Eu lhes explicarei o que os Arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, Deixaram o acampamento e se esconderam no campo, Pensando, Com certeza eles sairão, E então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, Manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, O rei os enviou atrás do exército arameu, Ordenando aos condutores, Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão E encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas Que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada Passaram a ser vendidas por uma peça de prata, Conforme o senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, Mas quando o povo saiu, Atropelou-o junto à porta, E ele morreu, Conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus disser ao rei, Amanhã, por volta desta hora, Na porta de Samaria, Tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada Serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, Será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, Você verá com os próprios olhos, Mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, Pois o povo pisoteou junto à porta da cidade, E ele morreu. Segundo Reis Capítulo 8 A Tsunamita volta para a sua terra. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, Saia do país com sua família e vá morar onde puder, Pois o senhor determinou uma fome nesta terra, Que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, Partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos, Ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Jeazí, Servo do homem de Deus, E disse, Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Jeazí contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, A própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado, Chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Jeazí exclamou, Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, E este é o filho dela, A quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, E ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou, Devolva tudo o que lhe pertencia, Inclusive toda a renda das colheitas, Desde que ela saiu do país até hoje. Azael mata Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, O homem de Deus está na cidade. Ele ordenou a Azael, Vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o senhor por meio dele, Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, Levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, Um presente carregado por quarenta camelo. Ao chegar diante dele, Azael disse, Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, Enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se de sua doença. Eliseu respondeu, Vai e diga-lhe, Com certeza te recuperarás. No entanto, o senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Azael, Por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, Matará seus jovens à espada, Esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Azael disse, Como poderia teu servo, Que não passa de um cão, Realizar algo assim? Respondeu Eliseu, O senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou, O que Eliseu lhe disse? Azael respondeu, Ele me falou que certamente te recuperarás. O reinado de Jeorão. Mas, no dia seguinte, Ele apanhou um cobertor, Encharcou-o e com ele sufocou o rei, Até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. No quinto ano de Jeorão, Filho de Acabe, Rei de Israel, Sendo Josafá rei de Judá, Jeorão, Seu filho, Começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade, Quando começou a reinar, E reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, Como a família de Acabe havia feito, Pois se casou com uma filha de Acabe. E fez o que o Senhor reprova. Entretanto, Por amor ao seu servo Davi, O Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, Os Edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, Proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os Edomitas cercaram a ele e aos chefes dos seus carros de guerra, Mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, E seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, A cidade de Libna também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão E todas as suas realizações, Estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados E foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Acasias No décimo segundo ano do reinado de Jeorão, Filho de Acabe, Rei de Israel, Acasias, Filho de Jeorão, Rei de Judá, Começou a reinar. Ele tinha vinte e dois anos de idade Quando começou a reinar E reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Thália, Neta de Honri, Rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe E fez o que o senhor reprova, Como a família de Acabe havia feito, Pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jeorão, Filho de Acabe, E saiu à guerra contra Zael, Rei da Síria, Em Ramotes de Leade. Jorão foi ferido. E voltou a Jezeel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, Na batalha contra Zael, Rei da Síria. Depois Acasias, Rei de Judá, Foi a Jezeel visitar Jorão, Que se recuperava de seus ferimentos. Segundo reis capítulo 9, Jeú é ungido rei de Israel, E mata a Jorão e a Jezabel. Enquanto isso, O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas, E lhe disse, Põe a capa por dentro do cinto, Pegue este frasco de óleo, E varra a morte de Leade. Quando lá chegar, Procure Jeú, Filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, Derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare, Assim diz o Senhor, Eu estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote de Leade. Ao chegar, Encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu, Para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe, Assim diz o Senhor, O Deus de Israel, Eu estou ungindo o rei de Israel, O povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, Seu Senhor, E assim eu vingarei o sangue de meus servos, Os profetas, E o sangue de todos os servos do Senhor, Derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, Seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, E a de Baasa, filho de Arias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezeel, E ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeu voltou para junto dos outros oficiais do rei, Um deles lhe perguntou, Está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeu respondeu, Vocês conhecem essa gente e as coisas que dizem. Mas insistiram, Não nos engane. Conte-nos o que ele disse. Então Jeu contou, Ele me disse o seguinte, Assim diz o Senhor, Eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos E os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram, Jeu é rei. Então Jeu, Filho de Josafá e neto de Ninsi, Começou uma conspiração contra o rei Jorão, Na época em que este defendeu, Com todo Israel, Ramote de Leade contra Azael, Rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Giseel Para recuperar-se dos ferimentos sofridos Na batalha contra Azael, Rei da Síria. Jeu propôs, Se vocês me apoiam, Não deixem ninguém sair escondido da cidade Para nos denunciar em Giseel. Então ele subiu em seu carro e foi para Giseel, Porque Jorão estava lá se recuperando, E Acasias, Rei de Judá, Tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Giseel, Percebeu a tropa de Jeu se aproximando, Gritou, Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou, Chame um cavaleiro e envio ao encontro deles Para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeu e disse, O rei pergunta, Vocês vêm em paz? Jeu respondeu, Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou, O mensageiro chegou a eles, Mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles disse, O rei pergunta, Vocês vêm em paz? Jeu respondeu, Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou, Ele chegou a eles, Mas também não está voltando. E acrescentou, O jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeu, Neto de Ninsi, Dirige como o louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, Rei de Israel, E Acasias, Rei de Judá, Saíram, Cada um em seu carro, Ao encontro de Jeu. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote, De Jezeu. Quando Jorão viu Jeu, Perguntou, Você vem em paz, Jeu? Jeu respondeu, Como pode haver paz, Enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, Gritando para Acasias, Traição, Acasias! Então Jeu disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeu disse a Bidkar, Seu oficial, Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote, De Jezeu. Lembre-se da advertência que o senhor proferiu contra Acabe, Pai dele, Quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse, Ontem, Vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, Declaro o senhor, E com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, Declaro o senhor. Agora, então, Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, Conforme a palavra do senhor. Vendo isso, Acasias, Rei de Judá, Fugiu na direção de Bet-Hagan. Mas Jeu o perseguiu, Gritando, Matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, Perto de Ibliã, Mas ele conseguiu refugiar-se em Migido, Onde morreu. Seus oficiais o levaram até Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo, Na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no décimo primeiro ano de Jorão, Filho de Acabe. Em seguida, Jeu entrou em Jezeel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, Arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeu passou pelo portão, Ela gritou, Como vais, Henri, assassino do seu senhor? Ele herdeu os olhos para a janela e gritou, Quem de vocês está do meu lado? Dois ou três funcionários olharam para ele. Então Jeu ordenou, Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, E Jeu a atropelou. Jeu entrou, Comeu, Bebeu e ordenou, Peguem aquela maldita e sepultem-na, Afinal era filha de rei. Mas, Quando foram sepultá-la, Só encontraram o crânio, Os pés e as mãos, Então voltaram e contaram isso a Jeu, Que disse, Cumpriu-se a palavra do senhor, Anunciada por meio do seu servo Elias, O tesbita, Num terreno em Giseel, Cães devoraram a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Giseel, Como esterco no campo, De modo que ninguém será capaz de dizer, Esta é Jezabel. Segundo reis capítulo 10, Jeu extermina a casa de Acabe. Ora, Viviam em Samaria setenta descendentes de Acabe. Jeu escreveu uma carta e a enviou a Samaria, Aos líderes da cidade, As autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia, Assim que receberem esta carta, Vocês que cuidam dos filhos do rei, E que tem carros de guerra e cavalos, Uma cidade fortificada e armas, Escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, E coloquem-no no trono de seu pai. E lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, Estavam aterrorizados e disseram, Se dois reis não puderam enfrentá-lo, Como poderemos nós? Por isso o administrador do palácio, O governador da cidade, As autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeu, Somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos ninguém como rei. Faze o que achares melhor. Então Jeu escreveu-lhes uma segunda carta que dizia, Se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, Tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezeel, Amanhã a esta hora. Os setenta descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, Pegaram todos os setenta, Os decapitaram, Colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeu, Em Jezeel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeu ordenou, Façam com elas dois montes junto à porta da cidade, Para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte Jeu saiu e, Diante de todo o povo, Declarou, Vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei, Mas quem matou todos estes? Saibam, Então, Que não deixará de se cumprir uma só palavra que o senhor falou contra a família de Acabe. O senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeu matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezeel, Bem como todos os seus aliados influentes, Os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, Não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeu partiu para Samaria, Em Detequed dos Pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, Rei de Judá, E perguntou, Quem são vocês? Eles responderam, Somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeu ordenou aos seus soldados, Peguem-nos vivos. Então os pegaram vivos e os mataram junto ao poço de Bet-e-qued. Eram 42 homens, E nenhum deles foi deixado vivo. Jeu encontra Jonadab. Saindo dali, Jeu encontrou Jonadab, Filho de Acabe, Que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeu perguntou, Você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu, Estou. E disse Jeu, Então, Dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, E Jeu ajudou a subir no carro. E disse-lhe, Venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. Então ele o levou em seu carro. Quando Jeu chegou a Samaria, Matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, Conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeu reuniu todo o povo e declarou, Acabe não cultuou ao Deus Baal o bastante. Eu, Jeu, O cultuarei muito mais. Por isso, Convoquem todos os profetas de Baal, Todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, Pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, Morrerá. Mas Jeu estava agindo traiçoeiramente, Afim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeu ordenou, Convoquem uma assembleia em honra de Baal. Foi feita a proclamação. E ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, Nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, Que ficou completamente lotado. E Jeu disse ao encarregado das vestes cultuais, Traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeu entrou no templo com Jonadab, Filho de Recabe, E disse aos ministros de Baal, Olhem em volta e certifiquem-se De que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, Mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeu havia posto oitenta homens do lado de fora, Fazendo-lhes esta advertência, Se um de vocês deixar escapar um só dos homens Que estou entregando a vocês, Será a sua vida pela dele. Logo que Jeu terminou de oferecer o holocausto, Ordenou aos guardas e oficiais, Entrem e matem a todos. Não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, Jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeu eliminou a adoração de Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Detel e Inda. E o Senhor disse a Jeu, Como você executou corretamente o que eu aprovo, Fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Entretanto, Jeu não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita, A leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta do Arnão, Até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Rubem e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeu, Tudo o que fez e todas as suas realizações, Estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeu descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeuacás foi o seu sucessor. Reinou Jeu vinte e oito anos sobre Israel, em Samaria. Segundo reis capítulo 11 Atália usurpa o trono de Judá Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, Mandou matar toda a família real. Mas Jeuzeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, Pegou Juás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, E o colocou num quarto, junto com a sua ama, Para escondê-lo de Atália. Assim ele não foi morto. Seis anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, Enquanto Atália governava o país. Juás ungido rei de Judá No sétimo ano, o sacerdote Joiada mandou chamar a sua presença no templo do Senhor Os líderes dos batalhões de cem dos caros e dos guardas. E fez um acordo com eles, fazendo jurar no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. E lhes ordenou, Vocês vão fazer o seguinte, Quando entrarem de serviço no sábado, Uma companhia ficará de guarda no Palácio Real. Outra, na porta de Suri a Terceira, Na porta atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras duas companhias que normalmente não estão de serviço no sábado ficarão de guarda no templo, Para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, De armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de cem fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, Tantos que estavam entrando de serviço no sábado como os que estavam saindo, Ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de cem, As lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi, E que estavam no templo do Senhor. Os guardas, Todos de arma na mão, Posicionaram-se em volta do rei, Perto do altar e do templo, Desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora o filho do rei, Colocou nele a coroa e entregou-lhe uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei ungindo, E o povo aplaudia e gritava, Viva o rei! A morte de Atalha Quando Atalha ouviu o barulho dos guardas e do povo, Foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei, conforme o costume, De pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, E todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então, Atalha rasgou suas vestes e gritou, Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem que estavam no comando das tropas, Levem-na para fora por entre as fileiras, E matem a espada todo que a seguir. Pois o sacerdote dissera, Ela não será morta no templo do Senhor. Então, eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, E lá a mataram. A aliança de Joiada E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, Para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos, E mataram Matã, sacerdote de Baal, Em frente dos altares. E o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de Sem dos Cários. Os guardas e todo o povo, juntos, Conduziram o rei do templo ao palácio, Passando pela porta da guarda. O rei, então, ocupou seu lugar no trono real. E todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atália foi morta a espada no palácio. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar. Segundo Reis capítulo 12 O reinado de Joás No sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou quarenta anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berceba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes, Reunam toda a prata trazida como dádivas sagradas ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou, Por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e construtores, os pedreiros e cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os consertos do templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para expersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, que a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Azael, rei da Síria, atacou Geite e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Georão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Azael, rei da Síria, que, assim, desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Dois de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-miro, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeusabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi. E seu filho Amazias foi o seu sucessor. Segundo Reis Capítulo 13 O Reinado de Jeuacais No vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeuacais, filho de Jeu, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou dezessete anos. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeuacais buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente. Mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive a coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Nada havia sobrado do exército de Jeuacais, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzindo-o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeuacais, os seus feitos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeuacais descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeuás foi o seu sucessor. No trigésimo sétimo ano do reinado de Jeuás, rei de Judá, Jeuás, filho de Jeuacais, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprove e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeuás, os seus feitos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeuás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeuás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeuás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando, Meu pai! Meu pai! Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, Traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou, Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus, em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeuacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Até hoje ele não se dispus a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeuás, filho de Jeuacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que, em combate, Azael havia tomado de seu pai Jeuacás. Três vezes Jeuás o derrotou e, assim, reconquistou essas cidades israelitas. Segundo reis capítulo 14 O reinado de Amazias, de Judá, a morte de Jeuás. No segundo ano do reinado de Jeuás, filho de Jeuacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeuás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeuadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Jeuás. Contudo, os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou, os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos do lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10 mil Edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joctel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeuás, filho de Jeuacais e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio, venha me enfrentar. Contudo, Jeuás respondeu a Amazias, o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano, dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, de modo que Jeuás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Betisemes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeuás capturou Amazias, filho de Jeuás e neto de Acasias, em Betisemes. Então Jeuás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do Palácio Real. Também fez reféns, e então, voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeuás, os seus feitos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeuás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão o sucedeu como rei. Amazias, filho de Jeuás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeuás, filho de Jeuacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Ele foi trazido de volta a cavalo, e sepultado em Jerusalém junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Asarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Jeuás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeuás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprove e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Leboamate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Geit-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeuás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus feitos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amat, que haviam pertencido a Yaldi, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Segundo reis capítulo 15 Os reinado de Asarias, Zacarias, Salum, Menaem, Pecaías, Tessa, Jotão. No vigésimo sétimo ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Asarias é atacado de lepra. O senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Asarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Reinado de Zacarias, de Israel. No trigésimo oitavo ano do reinado de Asarias, rei de Judás, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou seis meses. Ele fez o que o senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. O reinado de Salum, de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no trigésimo oitavo ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês em Samaria. Então Menãem, filho de Gadi, foi de Tirz a Samaria e atacou a Salum, filho de Jabes. Assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menãem, partindo de Tirza, atacou Tifce todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. saqueou Tifce e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Menãem, de Israel. No trigésimo nono ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menãem, filho de Gadi, tornou-se rei de Israel e reinou dez anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer. Então Pú, rei da Síria, invadiu o país e Menãem lhe deu trinta e cinco toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menãem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menãem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menãem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. O reinado de Pecaías de Israel No quinquagésimo ano do reinado de Azarias rei de Judá Pecaías filho de Menãem tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou dois anos. Pecaías fez o que o senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão filho de Nebate levará Israel a cometer. Um de seus principais oficiais Peça filho de Remalias conspirou contra ele. Levando consigo cinquenta homens de Gileade assassinou Pecaías juntamente com Argob e Arié na cidadela do palácio real em Samaria. Assim Peça matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No cunquagésimo segundo ano do reinado de Azarias rei de Judá Peça filho de Remalias tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou vinte anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão filho de Nebate levará Israel a cometer. O reinado de Peça de Israel Salum Menahem Pecaías Peça Durante seu reinado Tiglat Pelezer rei da Síria invadiu e conquistou Ijom Abel Bet Maaca Janoa Quedes e Razor Tomou Gileade e a Galiléia inclusive toda a terra de Naftali e deportou o povo para a Síria Então Oséias filho de Elá conspirou contra Peça filho de Remalias Ele o atacou e o assassinou tornando-se seu sucessor no vigésimo ano do reinado de Jotão filho de Uzias Os demais acontecimentos do reinado de Peça e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel O reinado de Jotão de Judá No segundo ano do reinado de Peça filho de Remalias rei de Israel Jotão filho de Uzias rei de Judá começou a reinar Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém O nome da sua mãe era Jerusa filha de Zadote Ele fez o que o senhor aprova tal como seu pai Uzias Contudo os altares idólatras não foram derrubados o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles Jotão reconstruiu a porta superior do templo do senhor Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá Naqueles dias o senhor começou a enviar Rezim rei da Síria e peça filho de Remalias contra Judá Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi cidade de seu pai Seu filho Acais foi o seu sucessor Segundo reis capítulo 16 O reinado de Acais de Judá e sua morte No décimo sétimo ano do reinado de Peça filho de Remalias Acais filho de Jotão rei de Judá começou a reinar Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém Ao contrário de Davi seu predecessor não fez o que o senhor seu deus aprova Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício imitando os costumes detestáveis das nações que o senhor havia expulsado de diante dos israelitas também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa então Rezin rei da Síria e Peça filho de Remalias rei de Israel saíram para lutar contra Acais e sitiaram Jerusalém mas não conseguiram vencê-lo naquela ocasião Rezin recuperou Elate para Síria expulsando os homens de Judá os Edomitas então se mudaram para Elate onde vivem até hoje Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat Pelezer rei da Síria sou teu servo e teu vassalo vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando Acais a juntou a prata e o ouro encontrados no templo do senhor e nos tesouros do palácio real e enviou os como presente para o rei da Síria este atendeu o pedido atacou Damasco e a conquistou deportou seus habitantes para Kir e matou a Rezin então o rei Acais foi a Damasco encontrar-se com Tiglat Pelezer rei da Síria Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acais tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acais Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão Ele tirou da frente do templo dentre o altar e o templo do Senhor o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar Então o rei Acais deu estas ordens ao sacerdote Urias No altar grande Ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde o holocausto do rei e sua oferta de cereal e o holocausto a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios Mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação E o sacerdote Urias fez como o rei Acais tinha ordenado O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra Por causa do rei da Assíria tirou a cobertura para ser usada no sábado que fora construída no templo e retirou a entrada real do lado de fora do templo do senhor Os demais acontecimentos do reinado de Acais e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá Acais descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi Seu filho Ezequias foi o seu sucessor Segundo reis capítulo 17 A queda de Samaria e o cativeiro de Israel No décimo segundo ano do reinado de Acais rei de Judá Oséias filho de Elá tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou nove anos Ele fez o que o senhor reprova mas não como os reis de Israel que o precederam Salmaneser rei da Assíria foi atacar Oséias que fora seu vassalo e lhe pagará tributo Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor pois havia mandado emissários Assô rei do Egito e já não pagava mais o tributo como costumava fazer a cada ano Por isso Salmaneser mandou lançá-lo na prisão O rei da Assíria invadiu todo o país marchou contra Samaria e a sitiou por três anos No nono ano do reinado de Oséias o rei Assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria Ele os colocou em Alá engozando o rio Abor e nas cidades dos medos A causa do cativeiro Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o senhor seu Deus que os tirara do Egito de sob o poder do faraó rei do Egito Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o senhor havia expulsado de diante deles bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o senhor seu Deus Desde torres de sentinela até cidades fortificadas eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa Em todos os altares idólatras queimavam incenso como fizeram as nações a quem o senhor havia expulsado de diante deles Fizeram males que provocaram o senhor a ira Prestaram culto a ídolos Embora o senhor houvesse dito Não façam isso O senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes Desviem-se de seus maus caminhos Obedeçam as minhas ordenanças e aos meus decretos De acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos os profetas Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados que não confiaram no senhor seu Deus Rejeitaram os seus decretos a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências Seguiram ídolos inúteis tornando-se eles mesmos inúteis imitaram imitaram nações ao seu redor embora o senhor tivesse lhes ordenado não as imitem abandonaram todos os mandamentos do senhor do seu deus e fizeram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e um posto sagrado inclinaram se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal queimaram seus filhos e filhas em sacrifício praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam se para fazer o que o senhor reprova provocando a ira então o senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença só a tribo de Judá escapou mas nem ela obedeceu aos mandamentos do senhor seu deus seguiram os costumes que Israel havia introduzido por isso o senhor rejeitou todo o povo de Israel ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-lo da sua presença quando o senhor separou Israel da dinastia de Davi os israelitas escolheram como rei Jeroboão filho de Nebate que induziu Israel a deixar de seguir o senhor e o levou a cometer grande pecado eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles até que o senhor os afastou de sua presença conforme havia advertido por meio de todos os seus servos os profetas assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria onde ainda hoje permanece o rei da Assíria renova a população de Samaria o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia de Cuta de Ava de Amate de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades quando começaram a viver ali não adoravam o senhor por isso ele enviou leões para o meio deles que mataram alguns dentre o povo então informaram o rei da Assíria os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige ele enviou leões para matá-los pois desconhecem suas exigências então o rei da Assíria deu esta ordem façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o senhor o culto misto dos samaritanos no entanto cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito os de Babilônia fizeram Sucote Benote os de Kuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima os Aveus fizeram Nibais e Tartac os Cefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício Adramelec e Anamelec deuses de Sepharvaim eles adoravam o senhor mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras adoravam o senhor mas também prestavam culto aos seus próprios deuses conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos até hoje eles continuam em suas antigas práticas não adoram o senhor nem se comprometem com os decretos com as ordenanças com as leis e com os mandamentos que o senhor deu aos descendentes de Jacó a quem deu o nome de Israel quando o senhor fez uma aliança com os israelitas ele lhes ordenou não adorem a outros deuses não se inclinem diante deles não lhes prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício mas o senhor que os tirou do Egito com grande poder e braço forte é a quem vocês adorarão diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos e as ordenanças as leis e aos mandamentos que lhes prescreveu não adorem a outros deuses não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem a outros deuses antes adorem o senhor o seu deus ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos contudo eles não deram atenção mas continuaram em suas antigas práticas mesmo enquanto esses povos adoravam o senhor também prestavam culto aos seus ídolos até hoje seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam segundo reis capítulo 18 o reinado de ezequias de judá no terceiro ano do reinado de ozeias filho de elá rei de israel ezequias filho de acais rei de judá começou a reinar ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em jerusalém o nome de sua mãe era bia filha de zacarias ele fez o que o senhor aprova tal como tinha feito davi seu predecessor removeu os altares idólatras quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados despedaçou a serpente de bronze que moisés havia feito pois até aquela época os israelitas lhe queimavam o incenso ela era chamada neustã ezequias confiava no senhor o deus de israel nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de judá nem antes nem depois dele ele se apegou ao senhor e não deixou de segui-lo obedeceu aos mandamentos que o senhor tinha dado a moisés e o senhor estava com ele era bem sucedido em tudo que fazia rebelou se contra o rei da síria e deixou de submeter se a ele desde a torre de sentinela até a cidade fortificada ele derrotou os filisteus até gaza e o seu território rabsa que afronta ezequias e ao senhor no quarto ano do reinado do rei ezequias o sétimo ano do reinado de ozeias filho de elá rei de israel salmanezer rei da síria marchou contra samaria e acercou ao fim de três anos os assírios a tomaram assim a cidade foi conquistada no sexto ano do reinado de ezequias o nono ano do reinado de ozeias rei de israel o rei assírio deportou os israelitas para a síria e os estabeleceu em ala em gozando rio tabor e nas cidades dos medos isto aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao senhor seu deus mas violaram a sua aliança tudo o que moisés o servo do senhor tinha ordenado não o ouviram nem lhe obedeceram no décimo quarto ano do reinado do rei ezequias senaqueribe rei da síria atacou todas as cidades fortificadas de judá e as conquistou então ezequias rei de judá enviou esta mensagem ao rei da síria em laques cometiu um erro para de atacar e eu pagarei tudo o que exigires o rei da síria cobrou de ezequias rei de judá 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro assim ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real nessa ocasião ezequias rei de judá retirou ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do senhor e o deu ao rei da síria de lá que o rei da síria enviou ao rei ezequias em jerusalém seu general seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército eles subiram a jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na estrada que leva ao campo do lavandeiro eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio eleaquim filho de uquias o secretário sebna e o arquivista real joá filho de asaf foram ao seu encontro o comandante de campo lhes disse digam isto a ezequias assim diz o grande rei o rei da síria em que você baseia sua confiança você pensa que meras palavras já são estratégia e poderiam militar em quem você está confiando para se rebelar contra mim você está confiando no egito aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia assim o faraó rei do egito retribui a quem confia nele mas se vocês me disserem estamos confiando no senhor nosso deus não é ele aquele cujos santuários e altares ezequias removeu dizendo a judaia e jerusalém vocês devem adorar diante deste altar em jerusalém aceite pois agora o desafio do meu senhor o rei da síria eu lhe darei dois mil cavalos se você tiver cavaleiros para eles como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor você confia no egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros além disso será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do senhor o próprio senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse então ele aqui filho de oquias segna e joá disseram ao comandante de campo por favor fala com teus servos em aramaico porque entendemos essa língua não fales em hebraico pois assim o povo que está sobre os muros entenderá o comandante porém respondeu será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você e não para os que estão sentados no muro que como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina então o comandante levantou-se e gritou em hebraico ouçam a palavra do grande rei o rei da assíria assim diz o rei não deixem que ezequias os engane ele não poderá livrá-los de minha mão não deixem ezequias convencê-los a confiar no senhor quando diz com certeza o senhor nos livrará esta cidade não será entregue nas mãos do rei da assíria não deem ouvidos a ezequias assim diz o rei da assíria façam paz comigo e rendam-se então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês terra de cereais de vinho terra de pão e de vinhas terra de oliveiras e de mel escolham a vida e não a morte não deem ouvidos a ezequias pois ele os está iludindo quando diz o senhor nos livrará será que o deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da síria onde estão os deuses de amat e de arpade onde estão os deuses de sefar vaim rena e veá acaso livraram samaria das minhas mãos qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder como então o senhor poderá livrar jerusalém das minhas mãos mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta pois o rei tinha ordenado não lhe respondam então o administrador do palácio ele aquim filho de uquias o secretário sebna e o arquivista real joá filho de asaf retornaram com as vestes rasgadas a ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito segundo reis capítulo 19 ezequias consulta isaías ao ouvir o relato o rei ezequias rasgou as suas vestes pôs roupas de luto e entrou no templo do senhor ele enviou o administrador do palácio ele aquim o secretário sebna e os sacerdotes principais todos vestidos com pano de saco ao profeta isaías filho de amoz eles lhe disseram assim diz ezequias hoje é dia de angústia de repreensão e de humilhação estamos com uma mulher que está para dar a luz filhos mas não tem forças para fazê-los nascer talvez o senhor seu deus ouça todas as palavras do comandante de campo a quem o senhor dele o rei da síria enviou para zombar do deus vivo e que o senhor seu deus o repreenda pelas palavras que ouviu portanto suplique a deus pelo remanescente que ainda sobrevive quando os oficiais do rei ezequias chegaram a isaías este lhes disse digam a seu senhor assim diz o senhor não tenha medo das palavras que você ouviu das blasfêmias que os servos do rei da síria lançaram contra mim ouça eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia e lá o farei morrer a espada a carta do rei da síria quando o comandante de campo soube que o rei da síria havia partido de laques retirou-se e encontrou o rei lutando contra a líbna ora senacribe foi informado de que tiraca rei etíope do Egito estava vindo lutar contra ele de modo que mandou novamente mensageiros a ezequias com este recado digam a ezequias rei de judá não deixe que o deus no qual você confia o engane quando diz jerusalém não cairá nas mãos do rei da síria com certeza você ouviu que os reis da síria tem feito a todas as nações como as destruíram por completo e você haveria de livrar-se acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram os deuses de gozan aram rezefe do povo de éden que estava em telassar onde estão o rei de am am o rei de arpade o rei da cidade de sevar faim de rena ou de iviá a oração de ezequias ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e aleu então subiu ao templo do senhor e estendeu a perante o senhor e ezequias orou ao senhor senhor deus de israel que reine em teu trono entre os querubins só tu és deus sobre todos os reinos da terra tu criaste os céus e a terra dá ouvidos senhor e vê ouve as palavras que sanaquilib enviou para insultar o deus vivo é verdade senhor que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram pois não eram deuses eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas agora senhor nosso deus salva-nos das mãos dele para que todos os reinos da terra saibam que só tu senhor és deus o profeta conforta ezequias então isaías filho de amos enviou uma mensagem a ezequias assim diz o senhor o deus de israel ouvia sua oração acerca de senaquerib o rei da síria esta é a palavra que o senhor falou contra ele a virgem a filha de sião o despreza e zomba de você a filha de jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge de quem você zombou e contra quem blasfemou contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante contra o santo de israel sim você insultou o senhor por meio dos seus mensageiros e declarou com carros sem conta subir aos pontos mais elevados e as inacessíveis alturas do Líbano derrubei os seus mais altos cedros os seus melhores pinheiros entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer que você deixaria as cidades fortificadas em ruínas seus habitantes sem forças desanimam se envergonhados são como pastagens como brotos tenros e verdes como ervas no telhado queimadas antes de crescer eu porém sei onde você está sei quando você sai e quando retorna e como você se enfurece contra mim sim contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio a você ezequias darei este sinal neste ano vocês comerão do que crescer por si e no próximo que daquilo brotar mas no terceiro ano semeem e colham plantem vinhas e comam o seu fruto mais uma vez um remanescente da tribo de judá sobreviverá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos de jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte sião o zelo do senhor dos exércitos o executará portanto assim diz o senhor acerca do rei da síria ele não invadirá esta cidade nem disparará contra ela uma só flecha não a enfrentará com escudo nem construirá rampas de cerco contra ela pelo caminho por onde veio voltará não invadirá esta cidade declaro senhor eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo davi a destruição do exército dos assírios naquela noite o anjo do senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio quando o povo se levantou na manhã seguinte o lugar estava repleto de cadáveres assim senaquerib rei da assíria desmontou o acampamento e foi embora voltou para mim e lá ficou certo dia enquanto ele estava adorando no templo de seu deus nishroque seus filhos adrameleque e sarezer mataram uma espada e fugiram para a terra de ararat seu filho exaradon foi o seu sucessor segundo reis capítulo 20 a doença de ezequias e a sua cura maravilhosa naquele tempo ezequias ficou doente e quase morreu o profeta ezequias filho de amós foi visitá-lo e lhe disse assim diz o senhor põe em ordem a sua casa pois você vai morrer não se recuperará ezequias virou o rosto para a parede e orou ao senhor lembra-te senhor como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas e ezequias chorou amargamente antes de Isaías deixar o pátio intermediário a palavra do senhor veio a ele volte e diga ezequias líder do meu povo assim diz o senhor deus de davi seu predecessor ouvi sua oração e vi suas lágrimas eu o curarei daqui a três dias você subirá ao templo do senhor acrescentarei quinze anos a sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da síria defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo davi então disse Isaías preparem um emplastro de figos eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou Ezequias havia perguntado a Isaías qual será o sinal de que o senhor me curará e de que de hoje a três dias subirei ao templo do senhor Isaías respondeu o sinal de que o senhor vai cumprir o que prometeu é este você prefere que a sombra avance ou recue dez degraus na escadaria disse Ezequias como é fácil a sombra avançar dez degraus prefiro que ela recue dez degraus então o profeta Isaías clamou ao senhor e este fez a sombra recuar os dez degraus que havia descido na escadaria de Acais naquela época o rei da Babilônia Merodac Baladã filho de Baladã enviou cartas e um presente para Ezequias pois soubera da doença de Ezequias Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns a prata o ouro as especiarias e o azeite finíssimo o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias ele perguntou o que esses homens disseram de onde vieram Ezequias respondeu de uma terra distante vieram da Babilônia o profeta perguntou o que eles viram em seu palácio disse Ezequias viram tudo em meu palácio não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado então Isaías disse a Ezequias ouça a palavra do senhor um dia tudo que se encontre em seu palácio bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para Babilônia nada restará diz o senhor alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia respondeu Ezequias ao profeta boa é a palavra do senhor que você anunciou pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança os demais acontecimentos De Judá e sua morte. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Isibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado. Como o fizer Acabe, rei de Israel, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito, em Jerusalém porei meu nome. Nos dois pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários. Pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Além disso levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o Jardim de Uzá. E seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Aruz, ela era de Jotá. Ele fez o que o Senhor reprova, como o fizer a Manassés, seu pai. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou o rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no Jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Segundo reis capítulo 22 O reinado de Josias Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaias. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No décimo oitavo ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safan, filho de Asalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo, Vá ao sumo sacerdote Oquias e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Oquias disse ao secretário Safan, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safan, que o leu. O secretário Safan voltou ao rei e lhe informou, Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Safan acrescentou, O sacerdote Oquias entregou-me um livro. E Safan o leu para o rei. Josias manda consultar a profetisa Uda. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E deu estas ordens ao sacerdote Oquias, a Aicão, filho de Safan, a Aqibor, filho de Micaías, ao secretário Safan e ao auxiliar real Azaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Oquias, Aicão, Aqibor, Safan e Azaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Por que me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito? Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e por que você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declaro o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Segundo reis capítulo 23 Josias renova a aliança ante o Senhor e sua morte. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerai para todos os exércitos celestes. Eros queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao Sol e à Lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerai. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Jeba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tophete, que ficava no vale de Ben-Inon, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filho em sacrifício a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Estavam na entrada do templo do Senhor perto da sala de um oficial chamado Natameleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou em túlio no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém no sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para o poste sagrado, a detestável deusa dos Sidonios, para Acamos, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Profanado e derribado o altar de Betel Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou, Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram, É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse, Deixe-no em paz. Ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram o Senhor a ira. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo, Celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da Aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médios, os espíritas, os ídolos da família, os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Oquias havia descoberto no Templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor não voltou atrás do fogo de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocá-lo a ira. Por isso o Senhor disse, Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei de Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse, Ali porei o meu nome. A morte de Josias Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos Registros Históricos dos Reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Aneco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Aneco o enfrentou e o matou em Migido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Migido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeuacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou como rei no lugar de seu pai. Jeuacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mutal, filha de Jeremias, ela era de Líbina. Ele fez o que o senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Aneco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de três toneladas e meia de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliakim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai Josias, e mudou o nome de Eliakim para Jeuakim. Mas levou Jeuacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeuakim pagou ao faraó Aneco a prata e o ouro. Mas, para cumprir as exigências do faraó, Jeuakim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Jeuakim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaias. Ela era de Rumo. Ele fez o que o senhor reprova, tal como seus antepassados. Segundo reis capítulo 24 O reinado de Jeuakim Durante o reinado de Jeuakim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeuakim tornou-se seu vassalo por três anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O senhor enviou contra ele tropas babilonicas, aramaicas, moabitas e amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do senhor proclamada por seus servos, os profetas. Com certeza isto aconteceu a Judá conforme a ordem do senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Inclusive o derramamento de sangue inocente. Pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeuakim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeuakim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Anatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o senhor reprova, tal como o seu pai. Nabucodonosor leva a cativa nobreza de Jerusalém. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram, todos se renderam a ele. No oitavo ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o senhor tinha declarado, Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo do senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de dez mil pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei e os oficiais do rei e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de sete mil homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e mil artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mutal, filha de Jeremias, ela era de Líbna, o reinado de Zedequias. Ele fez o que o senhor reprova, tal como o fizera Joaquim. Por causa da ira do senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Horas, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segundo Reis Capítulo 25 A Queda de Jerusalém Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo dia do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. No nono dia do quarto mês, a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao Jardim do Rei, embora os babilonios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram. E ele foi capturado. Foi levado até o rei da Babilônia, em Ríbla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, depois furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para Babilônia. O cativeiro de Judá No sétimo dia do quinto mês do décimo nono ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebus Aradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o Palácio Real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército Babilônio, que acompanhava Nebus Aradã, derrugou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas alguns dos mais pobres do país o comandante deixou para trás, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilonios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de expersão, tudo o que era feito de ouro puro ou prata. As duas colunas, o tanque e os suportes, que Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote, Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os três guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e cinco conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou a todos ao rei da Babilônia, em Ribla. Lá, em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. 22 Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicom e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Ismael mata Gedalias. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho do Netofatita Tanomete, e Jasanias, filho de Umacatita, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispah. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo, não tenham medo dos oficiais babilonios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com dez homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilonios que estavam com ele em Mispah. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, juntamente com os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilonios. No trigésimo sétimo ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Ivo Merodac se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no dia 27 do décimo segundo mês. Ele lhe tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu a mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.